Vamos voltar a falar com o Divino Rufino aqui ao vivo no Balanço Geral. O Divino volta com mais informação da entrevista coletiva. Foi uma longa entrevista coletiva concedida pela Polícia Civil e também pela Polícia Tecno-Científica falando da investigação a respeito do envenenamento que provocou morte de mãe e filho aqui em Goiânia. A Amanda Patata foi presa no início da noite de ontem e deve passar por audiência de custódia agora à tarde. Não é isso, Divino? Isso mesmo, Aloares. A Polícia Civil de Goiás convocou essa coletiva de imprensa aqui na Secretaria de Segurança Pública para dizer que não tem dúvidas da autoria desse duplo homicídio qualificado praticado no último domingo. Segundo a polícia, a autora desse duplo homicídio é a Amanda Patata Mortosa, de 31 anos de idade, que foi presa no início da noite de ontem. Nessa coletiva, falaram o delegado responsável pelo caso, o doutor Carlos Alfama, da Delegacia de Investigação de Homicídios, e também o perito criminal da Polícia Técnico-Científica, Olegário Augusto. Eu vou destacar agora os principais tópicos, então, da explanação dos dois. O que o delegado Carlos Alfama falou? Que a polícia foi informada da morte do Leonardo, que trabalhava nos quadros da Polícia Civil, na segunda-feira, o envenenamento foi no domingo. Na segunda-feira, a polícia teve conhecimento, primeiro, de uma informação ali de intoxicação alimentar. Só que o tempo de incubação das matérias, das bactérias, era incompatível com o tempo de morte. E aí passaram a considerar, então, a hipótese de envenenamento, de morte provocada. O que eles apuraram? Que a Amanda namorou um mês e meio o Leonardo Filho, que é filho do Leonardo Pereira, da Polícia Civil, que foi uma das vítimas aí desse duplo homicídio. Ela namorou por um mês e meio, então, o Leonardo Filho, o relacionamento chegou ao fim, e ela, inconformada com o fim do relacionamento, teria, então, passado a ameaçar o Leonardo Filho e também a família dele. O motivo do crime, então, seria inconformidade com o fim do namoro. Bom, então, ela, no domingo, estava hospedada aqui em Goiânia. Ela já estava há alguns dias na cidade, ela que é de Itumbiara. Ela veio na quinta-feira, foi para uma consulta médica. No dia seguinte, ela foi comprar roupas em uma loja e, no domingo, ela se convidou, então, para ir para a casa da família do ex-namorado. A família que acreditava, o ex-namorado que acreditava que ela estava grávida dele. Eles terminaram o namoro em agosto desse mês, no dia 10 de agosto, e, uma semana depois, ela veio com a revelação de que estaria grávida. A família passou a acolher a Amanda, dar todo o suporte, mandavam mensagens pedindo fotos da barriga, fizeram, inclusive, um chá revelação. Então, a família recebeu, com todo carinho, a Amanda na casa deles, no domingo de manhã. Ela falou, vou aí para tomar um café com vocês. E ela levou, realmente, os bolos de pote, levou suco de garrafa, levou também algumas quitandas, biscoitos, pão de queijo, sentou-se à mesa com a família. Naquele momento, estavam presentes lá na casa o Leonardo Pereira Alves, a mãe dele, a Luzia Tereza Alves, o marido dela, o seu João, também estava presente, só que ele não participou do café da manhã. O delegado disse que tem certeza que a Amanda não comeu e não bebeu nada que tinha naquele café da manhã. Pode ter fingido, mas ela não ingeriu, não ingeriu nada daqueles alimentos que ela mesmo levou lá para casa. O delegado disse que tem circuitos de segurança desse empório aqui em Goiânia que mostram a Amanda indo lá no quiosque da doceria, comprando o bolo de pote e depois comprando suco, biscoitos e outros itens lá nesse empório. Ela volta para o hotel onde ela estava hospedada e depois ela segue para a casa do ex-sogro. Não está certo ainda, não se sabe ainda se ela teria envenenado os alimentos no hotel ou na própria casa. Ela poderia ter colocado o veneno. A princípio, falou-se muito do bolo de pote, só que para a polícia técnico-científica, para a polícia civil, para a delegacia de investigação de homicídios, é mais provável que o veneno tenha sido colocado no suco, porque seria mais fácil de diluir, porque se ela fosse revirar ali o bolo de pote ia ficar muito evidente que ela tinha mexido ali, tinha adulterado aquele bolo de pote. Então ela teria colocado no suco, levado esses alimentos lá para a família, a família consumiu na frente dela e um detalhe chocante, Oloares, eles começaram a ter as primeiras reações, os primeiros sintomas de enjoo, começaram a passar mal ali na frente dela. E aí quando ela percebeu a situação, ela que passou três horas na casa, chegou pela manhã no domingo, ficou durante três horas na casa. Quando ela começou a perceber as reações, ela se retirou, ela foi embora. Já estava voltando para Itumbiara, pediu ali um aplicativo de carona, já estava a caminho de Itumbiara, o ex-sogro manda mensagem, Amanda, estamos passando muito mal, estamos desconfiados do bolo de pote, do café da manhã que a gente tomou aqui. Você também estava presente, cuidado, procure um médico, estamos passando mal. Ela seguiu viagem para Itumbiara e teria procurado um hospital somente lá. O delegado Carlos Alfama diz que tem certeza que ela não ingeriu nada daquele café da manhã. Pode ter fingido, mas não ingeriu. Inclusive ela simulou no primeiro depoimento, neste depoimento de ontem também, que estava passando mal na delegacia, disse que precisava vomitar. E ele disse, ela pediu para ir ao banheiro, ele disse, pode vomitar aqui na lixeira da minha sala. E ofereceu para ela, e ela forçou um vômito, ela não vomitou de fato. O delegado disse que tem certeza que ela não ingeriu esses alimentos. Bom, o filho de Leonardo, o Leonardo Filho, o ex-namorado da Amanda, ele estava sendo ameaçado por seis perfis falsos na internet. Além disso, ele já havia bloqueado mais de 100 números. Eram ligações insistentes para ele durante todo o dia. Diante dessa situação, o namoro com a Amanda já tinha terminado, ele já tinha observado alguns traços estranhos na personalidade dela. Diante da situação, ele foi até a delegacia de crimes cibernéticos para registrar um boletim de ocorrência. Então, quando a delegacia de investigação de homicídios começou a trabalhar nesse caso, já havia uma investigação anterior, robusta, cheia de provas por parte da delegacia de crimes cibernéticos. Consultaram a meta que a empresa responsável pelo Instagram conseguiram mapear, identificar que todas aquelas contas, aqueles perfis falsos do Instagram eram ligados à Amanda. Eram ligados à Amanda. Inclusive, o e-mail de recuperação era o próprio e-mail da Amanda. No primeiro depoimento, na segunda-feira, o delegado Carlos Alfama pediu, Amanda, deixa eu ter acesso ao seu celular e a senha do seu celular. Ela não permitiu. Ela não permitiu. E o delegado disse, Aluares, que durante o depoimento, ela frieza total. Ela dizia que amava muito a família, que jamais faria algo contra a família, que tinha a família no coração, que era muito querida por eles também, mas não chorou, não mostrou nenhum tipo de pesar pela morte do ex-sogro. Esse foi o depoimento da segunda. No depoimento que ela concedeu ontem, logo após a prisão, lembrando que, na terça-feira, a Amanda se internou em um hospital aqui em Goiânia, em uma maternidade, alegando que estava passando mal. Na noite de terça, ela teria tentado o suicídio e aí foi levada para uma clínica psiquiátrica. Foi nessa clínica psiquiátrica que a Amanda foi presa ontem pela polícia. Como eu disse, o Leonardo Filho já havia relatando que estava sendo perseguido. Não sabia exatamente por quem. E ele já havia pedido a Amanda para parar de frequentar a casa dele. O namoro já tinha terminado, mas ela insistia nessa aproximação. Ela insistia em estar junto. Foi ela que se convidou para ir no café da manhã na casa do pai do Leonardo, o Leonardo Pereira. Bom, ela mandou uma mensagem ao Loares, muito nítida, de ameaça para o Leonardo Filho, para o ex-namorado dela. Foram várias mensagens, mas uma o delegado fez questão de destacar, porque ela é muito emblemática e muito forte. Ela disse, depois não adianta chorar sobre o sangue deles. Ou seja, a ameaça não era direcionada somente ao ex-namorado, ao Leonardo Filho, mas também aos familiares dele. E ela levou a cabo o que ela disse. Ela cumpriu com as ameaças, segundo a Delegacia de Investigação de Homicídios, segundo a Polícia Civil de Goiás. Bom, ela negou em depoimento que os perfis falsos eram dela, apesar de toda a evidência existente. O delegado disse que não há dúvidas sobre isso. Ela não permitiu o acesso também ao celular e à senha. E os exames que foram feitos recentemente, em relação à gravidez dela, mostram que ela não está grávida, que ela não esteve grávida nas últimas semanas. Ela apresentou alguns exames lá de agosto, quando seria o início da gravidez, porque agora ela estaria com 17 semanas, segundo ela. Ela apresentou alguns exames no início de agosto, que indicavam que ela poderia estar grávida. Mas a polícia desconfia que esses exames podem ter sido falsificadas. E que a Amanda, inclusive, em outra situação, contra um outro homem, tentou aplicar o golpe da falsa barriga. São vários crimes, várias notícias, informações que chegam para a Polícia Civil relacionadas à Amanda. Ela apresentava, inclusive, crime de aliciamento de menores, crianças de 10, 12 anos, para práticas de crimes, para práticas sexuais na cidade de Itumbiara. Além de estelionatos em outros estados brasileiros. Ela também se passava por profissionais que ela não é. Ela não tem formação profissional para médica, se dizia médica. Não tem formação profissional para psicóloga, se colocava como psicóloga. Ela dizia também que era advogada. De fato, a OAB disse que ela tem o registro. Ela está ativa na OAB. Inclusive, a OAB emitiu uma nota dizendo que acompanhou a prisão dela. Vai continuar acompanhando as investigações. E ela está agora na casa do albergado, presa em uma cela especial, porque é advogada. Pode falar, Lórias. Só lembrando, Divino, que desde o início da investigação, ela já era o alvo. Ela já era a principal suspeita. Tanto que na terça-feira ela foi ouvida, ela ficou mais de cinco horas na sala do delegado. Ela ficou mais de cinco horas prestando depoimento, sendo interrogada na Delegacia de Investigação de Homicídios do Complexo de Delegacias Especializadas. Então, a polícia já trabalhava com a possibilidade dela ser a principal suspeita. Só que, a partir de agora, a partir dessa investigação, foi o que o delegado falou para você, Divino. O foco era esclarecer a morte do Leonardo e da mãe dele, o envenenamento. Só que agora tem os inquéritos paralelos, que são inquéritos da Delegacia de Crimes Cibernéticos. E tem também, agora começa a surgir informação. Certamente, a polícia vai receber mais informação de crimes praticados em outro estado. Ou seja, ela realmente é uma pessoa com traço de uma psicopatia realmente bem confirmada, segundo os especialistas. Não é, Divino? Inclusive, Aluares, além de se passar por médica, por psicóloga, ela tinha um quê de atriz também. Porque o delegado disse que, no primeiro depoimento, ela tentou dissimular. Ela criou uma outra personalidade, Aluares. Ó, eu anotei aqui a fala do delegado, personalidade extremamente voltada ao crime. Ela se utilizou da tecnologia para praticar esses crimes. Ela forjou relacionamentos afetivos com as vítimas. Ela sentou-se à mesa com eles. Ela assistiu eles tomarem o suco, eles comerem o bolo. Ela assistiu o envenenamento. E ficou calada. Ela assistiu a sangue frio. Ela não fez nada. Ela forjou uma personalidade dócil e dissimulada, segundo o delegado Carlos Alfama. Só que, claro, que a Polícia Civil tem toda a expertise necessária para identificar quando uma pessoa está mentindo, para reiterar as perguntas e para pegar a pessoa ali na mentira. Porque a pessoa chega uma hora que ela acaba entrando em contradição. Aluares, o legário Augusto, da Polícia Técnico-Científica, também esteve presente. Os laudos, as perícias ainda não ficaram prontas. Os resultados da perícia nos alimentos. E também o resultado, o laudo do exame cadavérico. Das duas vítimas ainda não ficaram prontas. O olegário estava explicando que é um trabalho muito minucioso. Algumas pessoas, o senso geral, pode acreditar que é uma coisa simples. É você pegar uma amostra do suco de uva ou um pedacinho ali do bolo de pote, colocar em uma máquina e pronto. Vai sair o resultado. Qual foi a substância? Qual foi o veneno? Não é assim que funciona. É quase erro tentativa. Eles estão avaliando mais de 300 pesticidas que podem ter sido utilizados, então, neste envenenamento. E, inclusive, como ressaltou o delegado Carlos Alfama, pode ser que eles não encontrem nenhuma substância. Porque eles periciaram a garrafa de suco. E eles não sabem se ela colocou o veneno no suco, lá no hotel, ou se ela colocou o suco no copo, já na casa da família, e aí colocou o veneno no copo. Ela ficou três horas na casa. As vítimas podem ter bebido o suco e ela lavado o copo depois. Só que o delegado Carlos Alfama foi muito claro, diz que já tem provas robustas suficientes para indicar a morte por envenenamento. mesmo que os laudos, mesmo que a perícia não aponte nenhuma substância nesses alimentos pereciados. Eu estou com um trecho aqui do documento enviado pela Polícia Civil para o Judiciário, onde o delegado Carlos Alfama, aqui na Câmara 4, ele justifica o fato de ter utilizado algemas. Ele justifica o fato para ter utilizado algemas para prender a Amanda. E ele fala o seguinte, está escrito aqui, ele informando para o Judiciário, deixa eu mostrar aqui, informo que na condição de autoridade policial, determinei o uso de algemas da custodiada na ocasião da prisão, tendo em vista que conforme informações recebidas pelo seu advogado, após ser interrogada na Delegacia de Homicídios sobre o caso em apuração, ela teria tentado o auto-extermínio, o que fez emergir receio de que pudesse provocar dano à sua própria integridade física nos procedimentos relacionados à prisão, assinado aqui pelo delegado da Homicídios. Ou seja, ela já tinha, como você falou, foi inclusive para uma clínica psiquiátrica, porque teria tentado o suicídio. Então, a justificativa para o uso de algemas durante a prisão dela foi justamente como forma de evitar que ela se debater esta viatura, alguma coisa assim, e pudesse, porque no momento desse, ela também deve estar desesperada, porque ela percebeu que a casa caiu para ela, a casa caiu para ela, porque agora tem os inquéritos e as denúncias aí na Delegacia de Crimes Cibernéticos, certamente a polícia já tem aí informação dos inquéritos lá em Pernambuco, no Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em Goiás, o caso lá de Itumbiara, que a gente está investigando, como é um caso que envolve menores, correm sob o segredo de justiça. Mas, pelo que o delegado falou aí, era muito estranho, inclusive, a presença de menores que praticavam sexo na presença dela, né, Divino? Exatamente, Olores, em relação ao que você disse no início, o delegado Carlos Alfama disse que inicialmente, ali na segunda-feira, foi muito conveniente para a Amanda quando as acusações, as ilações, as falsas afirmações na internet davam conta de que a doceria era culpada. Muita gente foi para a internet crucificar a doceria. Então, para ela, aquilo era muito conveniente. Só que a polícia foi muito rápida, a polícia foi muito rápida em deixar claro que não tinha participação da doceria em um provável envenenamento, em uma provável intoxicação ali daqueles alimentos, uma substância que tenha sido colocada de forma intencional ou não naqueles alimentos. A partir deste momento, a casa começou a cair para ela. A polícia já tinha informações, já tinha o depoimento dela, já tinha contradições. E aí, quando ela percebeu que ela estava numa situação muito difícil de contornar, porque ela é ardilosa, o comportamento dela é esse. O delegado falou, dissimulada, ardilosa. Ela é inteligente, ela é uma mulher inteligente, de uma boa família. Essas são as informações lá de Itumbiara. Ela tem ali um seio familiar, tinha boas condições financeiras. A partir do momento que ela percebeu que não tinha mais saída para ela, ela teria tentado o suicídio, Loares. Inclusive, está vendo esse vídeo aí? Esse vídeo que está passando agora é o vídeo do Chá Revelação. Essa foto aqui que foi postada no perfil de organizadores dessa festa, olha aqui, mostra o Leonardo Filho, mostra o Leonardo Filho abraçado, abraçado aqui à Amanda. E aqui, pela imagem aqui, dá para a gente perceber que ela simulou ser uma menina. Pela fumaça que aparece aqui, o Leonardo Filho estava comemorando com ela a gestação de uma menina. Ou seja, tudo mentira, segundo a polícia, invenção dela. E aqui, na postagem dos organizadores, ela foi marcada, marcaram aqui a Amanda, a Amanda Patata, ela foi marcada aqui. Ou seja, fizeram uma festa que seria o Chá Revelação do sexo do bebê. Agora, o que chama a atenção é o namoro tinha pouco tempo, namoro tinha pouco tempo, mas aí, algumas pessoas, eu até mandei para um médico perguntando isso aqui, ele falou que faz um tal de sexagem, mesmo antes, mesmo nos primeiros primeiras semanas de gestação, chama-se sexagem fetal. Eu até perguntei isso aqui para um médico, como que ela inventou, como que ela sabia que era menina, se eles estavam, se ela alegou que estava com poucas semanas ali de gestação. Foi o que ele alegou que tem o exame de sexagem, onde é possível através do sangue descobrir se é menino ou menina o bebê que a mulher está esperando. Então, essa imagem aí, gente, chama muito a atenção que nessa imagem, aí, está vendo, de camiseta preta o Leonardo Pai, lá você viu a avó e também, olha aí, tudo decoração, olha aí, o baby, olha ali, tudo decorado, uma festa organizada para a revelação do sexo do bebê e a pressa dela. Normalmente, a pessoa, quando vai fazer alguma festa, algum chá de berço, alguma coisa ali, logo com mais tempo de gestação, ela aproveitou esse momento bem no que seria o início da gestação, o que seria o início da gestação, reuniu ali vários familiares, principalmente do Leonardo, para organizar. da camiseta preta, é o Leonardo, que morreu, é envenenado, você vai lá, está vendo o fundo lá, olha o fundo, que está em destaque lá, é a Amanda, nesse evento, aí, olha aí, então fica aí, a gente vê a avó, a dona Luzia também, vou fazer o seguinte, Vino, eu vou só dar um recado aqui, volto para a gente continuar falando da frieza da Amanda, que é considerada, tem um perfil típico de episcopata, e isso não diminui o crime, isso não atenua o crime em momento nenhum, segundo a análise da justiça.